Diretora-geral do assunto ASEAN, Ministério do Negócio Estranzeiro na cooperação Milena Ranzel, participa em reunião alto oficial do ASEAN Regional Forum Terça-Né. Dura a agenda ASEAN Regional Forum Nian, reunião refer-se ao Secretariado Nacional ASEAN e a Vietnã, mas também com a Covid-19, reunião refer-se ao DED, Lihussi Videoconferência. Obrigada. Então, a participação do Timor-Leste tem, neste momento, nós temos que compartilhar o sucesso em termos de luta contra a pandemia Covid-19. Então, nós temos essa maior oportunidade para nós, nós temos experiência, e nós temos que compartilhar o sucesso em termos de luta contra o Timor-Leste, e nós temos participação, ou temos contribuições, como se estar um membro, porque faz parte da ARF, nós temos a agência internacional, porque se representam o Timor, e nós temos experiência com a membro da Sira-Selo, que é uma grande esforça coletiva, e uma grande participação de membros da Sira-Selo e da ARF em termos de luta contra o Timor-Leste, que é assistência para que eles beneficiam, eles conseguem fazer um bom sucesso para que eles combate a pandemia Covid-19. Tur Milena Ranzel encontrou nele a nessa formada da Plataforma da Segurança Nenian. Diretora Zalada nos explica que o Timor-Leste e o compromisso da Segurança no estabilidade da região ASEAN-Nenian, que é muito co-estado membro da Sira-Selo. Octaviano Gomes, Jacinto Fuka, Ziamen.